Tem amores da vida Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vim dor Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos Música Tchau.